Bom dia meus amigos que acompanham o canal Galera fazendo aqui hoje um churrasquinho aqui Um churrasquinho de uma linguiçazinha galera Aquele toicinho maravilhoso E um peixinho galera Um robalozinho aí Estou oferecendo aí para todos vocês Obrigado a cada um que está vendo esse vídeo aqui Obrigado aí meus amigos estrangeiros aí de fora galera Que tem muito estrangeiro aí de fora E agradeço a cada um que está vendo esse vídeo aqui galera E ofereço para todos vocês agora Esse é um gosto Quem não for inscrito aí galera Já se inscreve aí no canal Graça a foto aí para mim Quem já foi inscrito já comenta aí E dá aquele like E é isso aí galera Um abraço a todos aí Um bom dia e boa tarde para todos